Música Olá pessoas do Tolkien Talk, eu sou o Gabriel Cavalcante, alguns de vocês devem me conhecer do grupo do Dragão Verde e hoje eu estou aqui substituindo o César e o Sérgio porque apareceu uma oportunidade para fazer uma entrevista com o Eduardo Spohr aqui no Rio de Janeiro e como alguns de vocês devem saber, o César é de São Paulo e o Sérgio é lá do Maranhão se não me engano e essa oportunidade caiu no meu colo e o César e o Sérgio meio que falaram só vai, me orientaram e aconteceu, eu estava muito nervoso, primeiro porque eu nunca fiz isso e a gente estava com muita pressa, tanto o Eduardo quanto porque a livraria estava para fechar, já era 22 e pouca, mas eu gostaria de falar muito, muito obrigado para o Eduardo Spohr, ele foi muito tranquilo, muito de boa, ele aceitou a entrevista muito tranquilo, o Nota 10 e se você não conhece o Eduardo Spohr, ele é podcaster, ele é autor de fantasia fantástica, mas não é um autor qualquer, ele é o maior autor de fantasia fantástica do Brasil e de reconhecimento internacional e é muito fã de Tolkien, assim como todos nós aqui, então ele aceitou fazer esse bate-papo, e bom, o maior autor de fantasia nacional, batendo papo sobre o maior autor de fantasia de todos os tempos, olha que bacana a oportunidade, novamente muito obrigado Eduardo Spohr e vamos lá para a entrevista. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tolkien Talk, e nessa edição especial eu estou aqui substituindo o César e o Sérgio, com um convidado super especial, o Eduardo Spohr, o maior escritor de fantasia fantástica do Brasil, vamos fazer um breve bate-papo aqui sobre Tolkien e etc, o nosso assunto favorito, né? Bom Eduardo, seja bem-vindo. Primeiro obrigado pelo convite, valeu pelo comentário, pelo elogio, obrigado por exigiar as obras e tal, obrigado por ter sido bem-vindo. Bom Eduardo, você lembra qual foi o primeiro livro que você leu do Tolkien, quando você conheceu as obras do Tolkien? Sim, foi o Professor dos Anãos, eu li a primeira vez, eu era muito novo, comecei a ler, não consegui terminar a ler, foi interessante porque o que aconteceu foi que eu acho que eu não tinha ainda as referências visuais tão apuradas para conseguir entender todo o mundo da Terra-média e tudo mais, mas aí eu fui para outras obras, como, por exemplo, Dragões, eu sei ler Dragões e tal, etc, é uma leitura um pouco mais fácil, embora não seja, não é uma forma infantil, mas é uma leitura mais fácil, mais rápida, depois disso, depois de jogar um pouco mais do mitologia, eu voltei para ler o Senhor dos Anéis e finalmente consegui ler tudo e o Senhor dos Anéis foi o primeiro livro que eu li. Você leu praticamente todos, né? Todos, eu li o Senhor dos Anéis, li o Hobbit, o Silmarilha e o Contas Anacabados. O Silmarilha e o Contas Anacabados você só viu ali nos últimos anos, correto? O Contas Anacabados eu li esse ano, o Silmarilha tem uns dois, três anos. A gente sabe que o Tolkien morreu em 73 e nós tivemos a oportunidade de ler muito mais do universo, daquela coisa que se passava na cabeça do Tolkien, graças ao filho dele, o Christopher, que editou e teve todo aquele trabalho de mexer na papelada. e tem algum personagem, alguma história que você gostaria de ter visto mais sobre o Tolkien? Alguma coisa que te deixou mais curioso? Deixou mais curioso sim, mas ter visto mais não. Não porque eu acho que ele escreveu na medida certa. Então assim, por exemplo, tem histórias que até poderiam ser mais contadas, mas eu acho que da maneira como foi contada ficou perfeito, nem mais nem menos. Ele colocou um modelo que você não colocou tanto em sensação, mas você consegue imaginar aquilo. Uma história do Fingon Fing, por exemplo, é uma história muito bacana. Eu acho que poderia ter continuado, mas não, a história funcionou da maneira que ele contou de uma forma mais narrativa, talvez, e tal. Então, eu acho que a obra dele é eterna, a obra dele não precisa ser mexida mais, ela tá ali, é fechada. Claro que se o Cristo for lançar outras coisas, eu vou ler. É como pensar ali agora o Filho de Rurin, né, que é uma coisa que a gente pode falar que é muito legal. Mas eu acho que a obra dele tá fechada e é bacana da maneira como ele escreveu, sabe? É, você primeiro leu os seus Anéis do Hobbit e veio a ler o Silmarillion e o Pontos Inacabados nos últimos anos. É, no Hobbit e no Senhor dos Anéis, os Elfos, eles são vistos quase como seres iluminados, incapazes de fazer o mal. É, e quando a gente leu o Silmarillion, a gente vê que não é bem assim, né? Sim. A gente lembra, principalmente, do exemplo do Fianor, né? Tinha igual também o rei, né? Sim, sim. Que era um, assim, rígido, né, no seu julgamento e tal, né? Exato. É, você se surpreendeu ao ver que os Elfos eram capazes, foram capazes até de se rebelar com o Desvalar e até praticarem um fraticídio que aconteceu? Eu me surpreendi porque tem uma coisa que é interessante na narrativa do Tolkien que tem as eras, né? A primeira era, a segunda era, a terceira era, a quarta era, a quarta era que não se fala muito. Mas, o que eu acho bem bacana, assim, que quando você vai, por exemplo, para uma narrativa da primeira era, é uma coisa totalmente diferente, um nível de poder totalmente diferente. Os Elfos também são diferentes e tal, porque são os Elfos que a gente vê na terceira era. Eu acho isso muito bacana, né, galera? Eu me surpreendi porque eu já conhecia um pouco isso, mas, é, eu acho legal da maneira como tá. A primeira era, assim, algo épico e tal, e a terceira era, todo esse caráter de cadência, que eu acho muito bacana. A magia, toda essa coisa foi decaindo, né? É, um clima de outono, como eles falam. Ali no Senhor dos Anéis é bem o fim que você vê que o, tá um clima bem ruim, você vê que o Senhor dos Anéis é, é muito dramático, né? Apesar da narrativa... Melancólica, né? Os próprios Elfos estão... É, estão desistindo e indo embora. Exato, é isso. Bom, Eduardo, você sempre falou abertamente que Tolkien sempre foi uma grande influência. Eu gostaria que você falasse um pouco da influência da metodologia tokeniana na criação do seu próprio universo. Há semelhanças nas cosmogonias, no universo do Tolkien do seu? Eu acho que não é na cosmogonia, mas acho que na própria questão escrita mesmo. Eu acho que Tolkien escreve muito bem. Infelizmente, algumas pessoas falam que não e tal. Ele escreve muito. Realmente, ele... É o que acontece, é o seguinte. Eu acho que as pessoas leem muitos livros, assim, Vez, ah, é, hoje em dia, assim, vou ler o livro pra dar check-in, pra acabar o livro. E o Senhor dos Anéis, que eu não sei o escritor que escreve, mas o Senhor principalmente, O livro você não pode ler com essa mentalidade. O livro você tem que ler e perder de vista. Não tem o que me preocupar se eu vou terminar amanhã ou daqui a um mês. Você tem que ler aproveitando cada nuance da história. Isso é uma coisa que me fascina muito. O submarino também. Também, mas... Acho que muitas pessoas acabam... Uma coisa ainda é maior, né? É, mas muitas pessoas lá no submarino, eu acho que é por causa dessa ânsia de acabar logo. Isso, isso aí. E é uma coisa que tem muito hoje em dia. Vocês querem acabar. Então, isso que é, esse clima, essa maneira de escrever mais lento e tal, que muitas pessoas não gostam, eu gosto muito. Porque você tá lendo pra apreciar aquilo, não pra apreciar quando ele vai terminar, mas pra apreciar cada momento, cada capítulo. Leia cada capítulo de sua idade como se fosse um livro inteiro. Então, isso que eu, lógico, não é que eu faço, é nem me comparar, mas eu também trago um pouco isso pra minhas histórias, pessoas tentarem ler para curtir o que estão lendo, não pra se preocupar com o que vai acabar. Então, o próprio livro meu, o primeiro livro, o Otário do Apocalipse, tem um pouco disso. Tem capítulos inteiros que são flashbacks inteiros. Sim, sim. Que param no meio do livro. E eu sempre falo pra pessoas, cara, ele parou a história, mas você tem que ler aquilo curtindo aquela aventura, não, ah, não tem que voltar pra entender, não, cara, vai com calma, lê com calma, é uma coisa que a Apocalipse seja uma, eu posso ser que foi uma inspiração nesse ponto. Sim. Agora, você falou do Tolkien, falou que ele acha que ele escreve muito bem e tal, e isso foi uma das coisas que me cativou desde quando eu entrei nesse universo do Tolkien, porque o primeiro livro que eu li do Tolkien foi o Silmarillion, foi o primeiro livro que eu li... Foi uma experiência interessante. Foi o primeiro livro que eu li do Tolkien, que eu queria seguir a ordem cronológica, eu já tinha assistido o Silmarillion e procurei, eu vi lá que o Silmarillion era o que contava o começo de tudo. o Silmarillion, além de ter sido o primeiro livro que eu li do Tolkien, foi um dos primeiros que eu li na vida. E eu falei, ao contrário de muitas pessoas falando, eu achei o livro difícil, é porque eu li com calma, eu queria entrar naquele... O Silmarillion, inclusive, eu acho mais fácil de ler do que o Silmarillion. Também acho que se você tira o Silmarillion, ele tem muito a cara dos apêndices ali do Silmarillion, o Silmarillion, e se fala muito que o Silmarillion é muito pesado, a única coisa que eu me embolei um pouco é com os nomes, realmente tem muitos nomes, é nome em élfico, aí às vezes o Tolkien se refere na língua geral que se fala, né? Ah, e também tem outra coisa, você não é obrigado também a entender tudo, não se preocupe em ler também para entender tudo, não se preocupe em ler pelo prazer de ler naquele momento que você está lendo. É isso que eu lanço, tá vendo? Então, minha primeira leitura foi o Silmarillion, eu consegui absorver bem o livro, mas o segundo livro que eu dei um pulo, que eu ganhei de presente, foi o Hobbit. E se me dessem essas histórias para ler separadamente, eu não falaria que é do mesmo autor, eu sempre acho o Tolkien muito versátil. Claro, né? Aí você vê que o Hobbit é mais voltado para o público infantil, né? Tem muito diálogo, inclusive diálogo genial, a gente lembra aqui do Gandalf com Beorn, na casa lá do Beorn, aqueles diálogos no começo, lá no condado. Depois eu li o Sol dos Anéis, que é um livro mais voltado para o público jovem, adulto, né? Então, eu sempre vi muito essa versatilidade no toque, sempre foi uma das coisas que eu gostei muito. Então, eu queria que você fale um pouco disso. É, eu acho que ele fez essa coisa muito interessante, também com a capacidade de escrita dele. Eu acho que isso aí talvez tenha sido a parte que o filme pecou, que o filme tentou. juntar, é, tentou transformar a história do Hobbit numa história que se comunicasse em termos de forma com os filmes do Sol dos Anéis. Sim. E eu diria que, eu sempre falo assim, uma coisa que eu achei muito legal, se tivesse feito nos filmes do Hobbit, fosse como se fosse o Sam ou alguém contando uma história para as crianças. E a história do Hobbit se passaria na mente das crianças. E aí você entenderia certas incoerências, por exemplo, que tem como, se tem o Gandalflack no Hobbit, ele toma pau de três, quatro lobos, e no Suzanês ele é um cara super poderoso. Então, em termos de narrativa, no livro, isso nunca foi um problema do Hobbit, porque o Hobbit é um pai contando para um filho. Sim. Então você pode até entender que é um cara da Terra-média contando para seu filho. Então isso não tem problema nenhum. É, inclusive... Acho que no filme virou... É, inclusive, o próprio topo que ele escreveu mesmo foi para os filhos, né, a versão original. Você pode até entender, né, você pode até entender que aquela pessoa que você está contando seja alguém da Terra-média. Pode entender dessa forma também. Não. É, gostei. Outra coisa, assim, que me cativou muito desde o princípio, eu não sei, você agora que é bem mais entendido do universo do Tolkien, que já leu pontos inacabados e tal. Acho que você não. Eu sou especialista do site. Estou caminhando. Especialista ao César e ao Sérgio, que estão lá sempre por trás de estudos. Nosso querido Ronald Kimsey, que provavelmente é o maior toquinista do Brasil. Rápida pausa aqui, pessoas. Eu gostaria de convidá-los para assistir uma palestra que o Ronald Kimsey deu na USP em fevereiro desse ano. O vídeo está publicado aqui no canal, a gravação. Dê uma olhada no trecho aí. Ah, e mais, não são palavras vãs, né? Tudo isso aí tem um significado e a gramática está corretíssima. Mas eu asseguro que a gramática está bem correta. O Quenny, então, soa mais ou menos assim. Notem que é uma língua líquida, né? Está no Senhor dos Anéis, em algum lugar. Com a tradução. O Ronald é sensacional. Se vocês não assistiram esse Tolkien Talk ainda, o link está na descrição. Para vocês assistirem lá depois. Vamos voltar para a entrevista, vamos supor. O que me catifou muito desde o princípio é que, se você quiser simplesmente ler uma boa história, um épico, tem o Senhor dos Anéis, o Senhor Marinho. Mais uma coisa que me chamou muita atenção desde o princípio é a profundidade da obra do Tolkien. Tudo, ou quase tudo, na obra do Tolkien tem um porquê. Todo o trabalho que ele teve, para traduzir as línguas, né? Tudo tem um porquê, tem toda essa profundidade. Seja nesse lance da, como é que fala, tridimensionalidade da obra dele, é muito profunda, tem fauna, uma fauna fora, geografia única. Como sentido filosófico também, acho que muitas coisas que o Tolkien me fez pensar, ele mostrou que, através de uma mitopéia, um mundo fantástico, que ele mostrou que é possível mostrar sobre o nosso próprio mundo. Ele mostrou que o mais simples ser, o mais humilde, pode se superar e viver grandes aventuras, enquanto o mais nobre e poderoso pode sucumber ao orgulho, à soberba. Talvez você fale um pouco desse lado, da profundidade da obra do Tolkien que você... É, porque ele bebe muitas fontes mitológicas, né? A mitologia tem isso tudo. A mitologia é um mapa da psiquia humana. Então, tudo que ele fez, os mestrados, os doutorados dele sobre o Beowulf, os tratados que ele fez e tudo, ele bebeu muito dessa mitologia nórdica, e também de outras mitologias. E a mitologia é isso que você falou puro, ela não é só um lado, não é só porrada, não é só luta contra o dragão. A filosofia é... A luta contra o dragão na mitologia, ela é um mapa da psiquia humana, né? Como é que você supera o desafio, o que você recebe depois, o elixir, que é o sangue do dragão, tudo. Então, acho que ele traz toda essa carga para a obra dele. Acho que isso é importante. Falando um pouco dos filmes, imagino que você leu os livros do Senhor dos Anéis antes, né? Como é que foi na época o hype para você que ia ver finalmente o Senhor dos Anéis nas telonas? Eu era muito novo. Eu gostei muito, foi ótimo. Foi uma trilogia excelente até hoje, muito bem feita. E o mais importante para quem jogava RPG, era ter uma biblioteca visual. Era ter uma coisa visual para você poder jogar, e aquilo postou a cabeça de todo mundo. As armaduras, os feitiços que eles faziam. Acho que ele foi importante para caramba, e até hoje é referência visual para o jogo, para qualquer outra coisa que você queira fazer. Esse par da fantasia. Eu entrei através dos filmes. Eu primeiro assisti os filmes, e a primeira coisa que me pegou foi isso, que eu parecia que eu estava assistindo uma aventura de RPG, né? Claro, sem dúvida. Muito legal. Com todos os programas que podem aparecer no caminho, como o Balrog lá em Moria. Inclusive, há outra coisa que tem toda uma explicação, né? A ruína de Durin, aquele Balrog não fugiu para lá à toa, se você lembra, no final da Guerra da Ira. Guerra Irada, né? Para mim, os dois melhores momentos do Silmarillion é a Guerra da Ira e a luta do Fingolfin com o Morgoth, que ele acabou morrendo, porém heroicamente. Sim, sim. É provavelmente também um dos seus pontos favoritos no Silmarillion. Acho que é, até porque é o elfo, né? E aí ele vai lá encarar mesmo o Morgoth, não sei se lembra, não sei se é o Morgoth ou o Mel, porém, na época. Ele vai lá, bate na porta dele e tal, e é um paladino, né? O Morgoth vai pulando lá e vai desafiando, tudo que acha que ele vai vencer. É muito legal mesmo. E o Morgoth, ele se acovarda naquele momento. Isso que é interessante para um elfo, né? Isso deu até como uma coisa da Primeira Era. Eles eram muito mais poderosos, uma coisa que seria imaginável. Tem uma dificuldade incrível de matar o Sauron hoje em dia, e o Sauron era ninguém na época, né? Isso também era bem interessante. Falando um pouco do RPG, né? Eu já ouvi você falando do Nerdcast, que esse caráter extremamente descritivo do Tolkien já te ajudou muito em muitas aventuras do RPG. Inclusive que você já usou até o Riddles in the Dark nas suas aventuras, né? Eu sei que ele fala um pouco sobre isso. Essa é minha inspiração, né? Porque é aquela coisa. Acho que o Tolkien foi uma das primeiras inspirações para o RPG. Não foi a primeira, mas foi uma dos primeiros. E a maneira como... Assim, os livros do Tolkien são uma fonte de inspiração, não só pela história, mas a descrição dos personagens, as coisas que... Lembras, por exemplo, as armas mágicas, os artefatos, uma quest, né? Uma quest, né? Que é encontrar, destruir um anel. Isso, claro, sempre vai ser uma inspiração importante, não só de fantasia medieval, mas principalmente. Com certeza. Então, é isso aí, galera. Gostaria de te agradecer, Eduardo, pela oportunidade, pelo seu tempo. Se você não conhece ainda a obra do Eduardo, procure aí pela Batalha do Apocalipse, a trilogia dos filhos do Éden. São livros muito legais. Eu já li a Batalha do Apocalipse, que é um dos primeiros livros de fantasia que eu li. Gostei bastante. Você viu só um fun fact aqui, uma das coisas que me capturaram no começo do seu livro, é que ele se passa no Rio de Janeiro, né? Diferente, né? E... Pra quem quer aprofundar mais no universo do Eduardo Spohr, nós temos o recém-lançado, né? O universo expandido. Sim, do Filhos do Éden, é verdade. Do Filhos do Éden, um livro que detalha castas, bestiário. Sim. Inclusive, pra quem joga RPG, tem o... O suplemento de RPG da Maria. Tem o suplemento de regras e tal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Na Maria. Valeu, galera. E aí, E aí, E aí,